Música Estamos em direto da África do Sul, onde Nelson Mandela acaba de ser libertado depois de 27 anos de prisão. Nas ruas vive-se um clima de alegria pela libertação do ativista, que se tornou um símbolo de luta pela igualdade. Mandela seguiu há pouco para Cap Town, onde deve-se discursar ainda esta tarde para mais de 250 mil pessoas. É tudo por agora.